E aí galera de YouTube, e aí galera que segue o canal Pongoncel. Galera, chegou hoje aqui uma 10 aqui, aqui tava piscando a tela aí, igual pisca-pisca aqui galera, piscando muito e às vezes ele nem conseguia mexer direito, você topar no toque nem mexer direito. Eu já acabei fazendo o procedimento, mas vou mostrar a vocês aí o que você pode fazer sem levar na assistência técnica. Você tenta isso aí primeiro, se não der certo e não resolver, aí sim você leva na assistência pra avaliar o seu aparelho lá. Pronto galera, pra poder fazer o procedimento, simplesmente vocês vão precisar de mais nada, só o carregador, pra poder tá no carregador né, e suas mãos mesmo né. Galera, mais antes da gente continuar o procedimento, deixa aquele joinha aí, se inscreve no canal quem não é inscrito e também galera, compartilha esse vídeo aí pra chegar mais pessoas aí e você que quer saber um pouco sobre a gente, segue a gente lá no Instagram também, obrigado aí você que se inscreve, que comenta, obrigado por tudo de verdade e coração e vamos lá. Pronto galera, esse meu já fiz, eu acabei até formatando sem querer ele, mas eu vou mostrar a você aí o que você deve fazer e esse procedimento não vai formatar nada que tem no seu aparelho, não se preocupe. Vamos lá, primeiro você vai segurar galera, ó, provavelmente o celular vai tá travando né, o que você vai fazer, você vai segurar o botão de volume menos e tecla power, tecla de ligar, tô segurando os dois aqui, segura, segura bem, quando aparecer troca a tecla de volume menos pra tecla de volume mais, aí quando aparecer o nome Samsung, você solta a tecla de ligar, pronto galera, espera aí, aguarda ele, ele vai iniciar o boot, pronto galera, vai entrar nesse modo recovery aqui, tá vendo galera, o que vocês vão fazer, vocês vão descer aqui, WIP data, ou não, não, mito, mito, nem aí não galera, vocês vão descer aqui, WIP cache partition, não sei falar inglês corretamente, mas acho que vocês entenderam, vamos navegar aqui com as teclas de volume, volume pra baixo, nessa opção aqui galera, cuidado pra não apertar nessa, aqui eu apertei nessa, acabei formatando meu celular sem querer, você apertei nessa opção aqui, aí, cache partition, olha bem, aperta, confirma no botão de ligar, e desce aqui, aí no botão de volume menos, e tecla de ligar de novo, confirma em yes, pronto, feito isso galera, o que vocês vão fazer agora, vocês vão apertar simplesmente galera, reboot system old, simplesmente, era pra eu ter feito isso, mas eu apertei nesse outro aqui sem querer, acabei formatando tudo, então é isso aí, aí você aperta aí, aí, reboot system old, aguarde um pouquinho, ele vai reiniciar normalmente, não vai apagar nada que tem nele, se você fizer o procedimento certinho, não apaga nada que tem no seu aparelho, então fique despreocupado aí, se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários aí embaixo, que eu vou responder você, as suas dúvidas, se você tiver alguma sugestão de vídeo aí, também deixa aí embaixo, que se eu puder ajudar a aparecer um aparelho aqui, eu vou fazer pra você, espera ele ligar, não vai demorar tanto pra ligar, como a formatação, a forma, se você formatar demora muito pra ligar, né, então aguarde um pouquinho aí, ele vai aparecer o nome Samsung, e aí você faz o teste, vê se realmente tá reiniciando, tá travando, se tá piscando, entendeu, porque aí você limpou todo o cachê do seu aparelho, você fez a limpeza, esse aqui apareceu assim, porque o meu já tá formatado, como eu disse a vocês, e é isso aí galera, espero ter ajudado você aí, se você gostou desse conteúdo, deixa aquele like massa, se você não é inscrito, se inscreva aí, pra você ficar por dentro de tudo, e obrigado a você, que deixa aquele comentário top, se eu comentar, tá, vai lá pro nosso Instagram, tá indo lá, a gente bota o nosso stories, a gente seleciona 10 comentários por dia, e coloca lá, e é isso aí galera, se inscreve no canal quem não é inscrito, também segue a minha mulher, a minha mulher, Ana Tik Tok, a minha esposa, fez um canal aí, dá essa força a ela aí, vou deixar a descrição do vídeo aí, e é nóis galera, se inscreve no canal, e é nóis, valeu!